o pai oi filha tudo bem você já está arrumada daqui a pouco vou passar aí para te buscar Eu esqueci! Papai, eu vou me arrumar bem rapidinho! Eu tive uma ideia! Sounded 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 A dúzia Sounded A bouffant Sounded Sim A ae Ae Peraí 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 Ae Peraí Peraí Ae Um Peraí Ele Olá! Vamos, Bida, está na lada. Papai, olha como estou linda. Está um pouco exagerado, não é melhor você trocar? Vamos agora trocar essa roupa. Vamos, Bida! Vamos, Bida! Vamos, Bida! Olha aqui, filha, que eu trouxe para você treinar a sua maquiagem. Tchau! 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 É muito bonita Obrigada minha De nada